Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! É com imenso prazer que a gente faz hoje o lançamento do nosso podcast Olhar Ergonômico, os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade. Uma produção da Bergo e construída carinhosamente por esse Comitê Técnico de Ambiente Construído e Acessibilidade, coordenado por mim, Lisandra Vergara, pelo Luiz Franz e pela Beatriz Rocha, mas e por muitas mãos mais que agora a gente vai apresentar aqui. Gente, realmente é um momento muito especial. A gente vem planejando as ações do Comitê Técnico da Bergo e hoje a gente está aqui conquistando essa abertura do podcast. Espero que vocês gostem. Agora eu quero passar a palavra para cada um dos membros que estão aqui. Não estamos todos, mas trouxemos aí uma boa parcela para falar um pouquinho. Então eu, daqui de Florianópolis, Santa Catarina, porque o nosso grupo está distribuído pelo Brasil afora, então ergonomistas de cada região do país, justamente para a gente ter esse olhar ergonômico de todas as partes, nesse imenso país. Então eu estou aqui no Sul e a minha motivação para estar dentro desse grupo, eu sou professora universitária aqui na UFSC, trabalho com ambiente construído e acessibilidade há anos, orientando trabalhos e a ergonomia sempre teve assim no coração de todas as minhas pesquisas. Então a minha motivação para estar nesse grupo realmente é a minha paixão por quem a ergonomia pode contribuir na vida das pessoas. Bom, agora meus colegas se apresentem. Olá pessoal, eu me chamo Beatriz Rocha, então é um prazer estar aqui falando e participando desse CT, que é o CETACA, e eu falo aqui de Mojiguassu, e que bacana essa diversidade, pessoas de vários lugares aí do Brasil distribuídos, e onde a gente vai contar um pouquinho para vocês, nesse podcast, nesses episódios, como que é a realidade, o que a gente encontra em cada região. Então acho que isso que é bem rico, que vai trazer bastante curiosidade, inclusive sobre temas extremamente relevantes, que inclusive é uma das questões que me motiva bastante a participar desse podcast, ou desse CT, é falar sobre esses temas que são extremamente importantes para a nossa sociedade, e que muitas vezes as pessoas se sentem esquecidas, e se sentem menosprezadas, enfim. Então a gente quer trazer de uma forma descontraída, de uma forma inclusiva, as pessoas, os convidados, para a gente ver que tem muita coisa para a gente aprender e trocar experiências. Aí Beatriz, acabamos colocando, eu sou arquiteta de formação, e você Beatriz, fala para a gente. Isso, eu sou consultora de ergonomia, aqui na minha cidade, a minha formação é educação física, e eu estou me graduando em fisioterapia também, então sou da área da saúde, contribuindo um pouquinho também com esse time, e a maioria é arquiteta, engenheiro, eu acho que a gente se complementa, isso é muito legal. A diversidade, né? Eu vou apresentar bem isso, vamos lá. Isso. E para mim, ergonomia, eu acho que ela é uma filosofia de vida. Ergonomia, para mim, eu acho que está em tudo, a gente respira ergonomia, né? Mesmo a pessoa não querendo, não tem como, ela vai falar de postura, porque se ela sentir uma dor nas costas, ela já vai ali se corrigir, e não é só isso, né? Tem tantas outras questões, hoje o psicossocial, os relacionamentos, então, para mim, realmente, hoje em dia, para mim, é uma filosofia de vida. Isso é muito legal. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Mujica, falo aqui de São Paulo, São Paulo, capital, e me formei em arquitetura e educação física, né? Aí, o que me levou para a ergonomia? Eu olhei e falei, nossa, eu entendo algo de projeto, sei alguma coisa de conforto, de como esse corpo humano funciona e tal, né? Como é que eu junto isso? Aí, então, eu falei, ergonomia é o caminho, né? Então, aí, segui toda uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, por vários anos estudando e trabalhando como acadêmico, depois transição de carreira para o mundo corporativo, né? Para trabalhar com a aplicação prática da ergonomia, né? E o que me trouxe para esse grupo foi justamente saber que aqui tinha um grupo de arquitetos, de engenheiros, de designers, ou seja, pessoas que trabalham com ergonomia de concepção, né? Porque eu já sou associado da Bergo há anos, né? Só que, normalmente, eu olhava para os grupos e falava, ah, esses comitês técnicos, eles trabalham muito com coisa de como é que eu vou aplicar a metodologia, como é que eu vou a campo, e aqui eu encontrei o meu lugar, né? Eu falei, ah, é um lugar onde tem gente da ergonomia de concepção, de projeto para melhorar os ambientes, sejam eles de trabalho, sejam eles de qualquer tipo de atividade humana, né? Então, indo um pouco no que a Beatriz falou, né? De que a ergonomia, que está em tudo, realmente, a ergonomia, ela está em tudo, e a gente, quando projeta um ambiente, pensando no conforto, né? E no uso inclusivo, onde todas essas pessoas possam fazer uso do ambiente, a ergonomia vai estar lá, né? Então, para mim, a ergonomia é isso. A ergonomia é, basicamente, inclusão e conforto, e é isso que a gente busca sempre, um ambiente o mais agradável possível na hora que está projetando ele. Olá, pessoal, meu nome é Gleice Elali, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu sou arquiteta e urbanista e sou psicóloga, e eu atuo na graduação de arquitetura e urbanismo e na pós-graduação em arquitetura e também em psicologia. O tipo de conteúdo que eu pretendo compartilhar nesse grupo é conteúdo de acessibilidade e de percepção ambiental focado em pessoas e situações específicas, em questões específicas como crianças, idosos, pessoas com deficiência em meio urbano ou adaptações da habitação, são questões bem específicas ligadas ao ser humano e ao uso do espaço. Então, basicamente, esse é o meu interesse. Eu acho que ergonomia, bem, arquitetura, acessibilidade e ergonomia partem todos de um grande princípio comum, que é o respeito ao ser humano. A valorização é o respeito ao ser humano na sua diversidade, e é isso que me traz nesse grupo e que me traz esse tipo de atividade. Eu sou Juliana Galle, sou formada em fisioterapia, também ergonomista. O que me trouxe para fazer parte desse comitê, desde quando eu estudava ergonomia, já me associei à Bergo e também já solicitei a inclusão no Comitê Técnico do Ambiente Construído e Acessibilidade. Tenho muita afinidade com o tema e sou uma estudiosa do tema também, me especializei em programas de inclusão. Eu sou consultora de ergonomia, trabalho nessa área, auxiliando as empresas e os trabalhadores nas adaptações das condições de trabalho. E é uma alegria muito grande fazer parte de todos esses anos do comitê, trabalhando com vocês e evoluindo juntos, porque cada um tem a sua área, a sua especialização e seu conhecimento, e a gente compartilha muito sempre. É um comitê muito ativo e é uma alegria fazer parte desse comitê com vocês. E onde é que você está hoje? Você já passou por aí? Está no estado do nosso país. Sim, comecei a trabalhar com ergonomia em São Paulo. Estou há um ano trabalhando com ergonomia no Pará, na região de Marabá e Paraltebas, e estou por aqui. Só aproveitar um adendo, ela estava no Pará, quando eu entrei no grupo, eu estava lá em Manaus, lá no meio da Amazônia. É o oposto, você desceu e ela subiu. Eu estava em São Paulo, fui para lá, fiquei um ano e meio, depois voltei para a capital. Bom, eu sou o Luiz Franz, eu estou aqui no extremo sul do país, estou na cidade de Pelotas, a terra do doce. Sou professor na UFPEL, sou engenheiro civil, mas convivo na engenharia de produção desde 2001, 23 anos aí, e desde 2005, 24 horas por dia, pensando nos temas de segurança e ergonomia. E dou aula na engenharia de produção, na UFPEL na graduação, e no mestrado de arquitetura e urbanismo. Bom, eu estou aqui por dois motivos principais aqui no CETACA. O primeiro é a sensação de descoberto, que é uma coisa que me faz muito bem, e a ergonomia é um terreno fértil, dado o tamanho dessa área, a quantidade de conteúdos que a gente pode se deparar. E, em segundo lugar, a busca de consolidar essa área no país. Então, a primeira coisa que eu fiz, entrei para a Bergo e fui direto para os comitês, buscar a minha inserção nesses espaços, e recomendo a quem está escutando o podcast, que experimente acessar o site da Bergo, olhar os comitês, se associar e participar, porque a gente aprende muito. Essa turma aqui, por exemplo, do CETACA, é uma turma muito legal, e a cada reunião que a gente tem, é uma descoberta nova. E eu espero que no podcast a gente possa mostrar para todos, através do olhar ergonômico, a quantidade de coisas interessantes que a gente dialoga aqui dentro. Então, é isso. Olá, pessoal. Eu sou Michelle Barth. Eu falo de linha nova, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Vou fazer uma propaganda, que nem o Franz fez. Eu falo do berço das cervejarias no estado do Rio Grande do Sul. Então, tem um bom motivo para estar aqui também. Eu sou formada em design. Eu fiz mestrado e doutorado em diversidade cultural e inclusão social, com estudos muito focados com usuários de cadeiras de rodas. Por isso, inclusive, esse é um dos motivos para eu estar aqui, junto com o CETACA, justamente porque minha tese, minha dissertação, ela premiou muito o ambiente construído e a acessibilidade. Então, nesse sentido, eu tenho a contribuir com o grupo também, com o conteúdo. Então, as discussões que a gente faz aqui no CETACA, elas são incríveis. Cada um traz a sua expertise na sua área. Então, a gente tem dialogado e trazendo as informações. Essa é a nossa ideia. Vamos repassar isso para o público em geral, como o Franz falou. A ideia é a gente disseminar a ergonomia da forma que a gente enxerga, por isso, o olhar ergonômico e para entender um pouquinho como é que foi criado, inclusive, a própria logo, que a Michelle, a nossa designer fez. Ela vai apresentar um pouquinho sobre essa marca, a logomarca do nosso podcast. Vamos lá, então. Pudendo acompanhar nas nossas capas de perfil, dos vídeos, vai poder ver, de primeira mão, o símbolo. Eu acho que sempre é muito importante a gente mencionar como é que o símbolo traduz aquilo que a gente quer passar para as pessoas. Então, em primeira mão, a gente vê o aspecto do olhar que está saliente ali. Então, na verdade, o olhar tem três cores, justamente representando as três tonalidades de olhos. Olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis, mas justamente por representar a diversidade de olhares diferentes que a gente tem a contribuir, inclusive, em relação ao conteúdo aqui do nosso podcast. Ao lado, é possível ver as ondas sonoras. Elas estão para dois lados, justamente porque a nossa opinião, mas também ouvir as pessoas de fora, de outros locais, de outras vozes a contribuir para o nosso conteúdo. Ao centro do olhar, a gente consegue ver a figura estilizada de uma pessoa, mas justamente por representar a ergonomia. O cerne da ergonomia é a pessoa, o ser humano. Então, logo em cima, da cabecinha da pessoa ali estilizada, a gente consegue ver o brilho no olhar. E esse brilho quer representar justamente essa motivação de nós que estamos trabalhando com a ergonomia em querer modificar a realidade das pessoas, a realidade de trabalho, a realidade que está em nossa volta. Essa é a representação do símbolo e ao lado, vocês podem ver, estilizado também o nome podcast e olhar ergonômico em letras mais salientes. Muito bom. No passado, a gente produziu um livro, o Manual de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Nesse livro, cada um de nós do CETACA produziu dentro da sua área, em específico, em algumas áreas de atuação da ergonomia, já que ela é muito ampla, botou um pouquinho do seu conhecimento em capítulos. Eu trabalhei a parte de design universal, a parte de conforto ambiental. Eu trabalho em duas pós-graduações aqui na UFSC, tanto no POSAC quanto no PPG, que é da Engenharia de Produção, como mestrado e doutorado. Então, temos muitas áreas da parte de tecnologia assistível que vai. E aí, foi um outro capítulo, foi a parte de tecnologia assistiva dentro da área de educação. Nesses mini capítulos, a gente vai, como manual, no final tem um case. Então, a gente apresenta os conceitos, fala um pouquinho da que forma que é tratada, aquela temática, metodologias, e acaba com uma experiência vivenciada, uma experiência própria, uma atuação profissional, acadêmica, de trabalhos. Então, ficou muito legal. nós vamos colocar esse manual também na descrição ali, para aquisição de todos, mas agora cada um vai falar rapidamente, para vocês terem uma ideia um pouquinho de spoiler do que a gente trouxe desse manual. Então, pessoal, a minha contribuição foi falar sobre acessibilidade no ambiente de trabalho, então, acessibilidade laboral. É o capítulo 17, lá do nosso manual, e tem, eu apresentei ali um fluxo de como criar a acessibilidade nos ambientes de trabalho. Então, está bem interessante, e como a Lisandra já mencionou, tem um case no final que vai nortear também a nossa leitura ali, a nossa atuação, inclusive, aí com quem atua nesse mercado de trabalho. E o outro capítulo, que é o 18, as barreiras em ambientes industriais. Então, quais são as barreiras de acessibilidade encontradas nesses ambientes especificamente da indústria? Oi, pessoal, no meu caso, eu escrevi um capítulo que era sobre realidade estendida, né, então, aí conceitualizei um pouquinho a coisa, porque tem toda uma coisa meio confusa, assim, o que é realidade estendida, o que é realidade mista, o que é realidade virtual e tal, né, então, toda uma conceitualização, né, e também aproveitei para convidar dois colegas que escreveram mais outros dois capítulos, um sobre simulação e o outro sobre, também, a questão de suportes físicos para simulação, porque você tem toda essa coisa de o ambiente futuro de trabalho, então, simulação também de situações de emergência, então, aí, a gente tinha três questões a tratar, todas elas entrelaçadas, sendo ou não, com o uso de óculos de realidade virtual, ou, então, às vezes, com alguns artefatos e coisas como maquetes e tal, né, então, basicamente, foi disso que eu, o Bratz e o João Bittencourt tratamos. O meu capítulo é o último capítulo do livro, do manual, ele é sobre acessibilidade emocional e ele chama atenção para a capacidade do lugar acolher os visitantes, acolher as pessoas, ou seja, gerar afeto, fazer com que as pessoas se sintam bem e tem a sensação de fazer parte daquele ambiente em termos de pertencimento, pertencimento. Então, é uma discussão bem subjetiva, mas é uma discussão bem importante, porque, às vezes, o ambiente é totalmente acessível em termos de condições físicas, por exemplo, mas a pessoa acha que tem alguma sensação de que não pertence àquele lugar ou que aquele lugar não é adequado a ele ou ela e aí, simplesmente, não vai por causa dessa sensação. Então, a sensibilidade emocional tem a ver muito com essa questão do acolhimento, da pessoa se sentir um ser total, um ser aceito e relacionar-se bem com o espaço e com os outros que estão naquele espaço. É bem essa questão e eu espero que vocês gostem de ler, porque, embora não seja tão técnica em termos de detalhamento e dimensionamento, é uma questão de fundo que faz bem, que faz a diferença. Minha contribuição foram dois capítulos. O primeiro sobre a atuação da ergonomia, na inclusão de pessoas com deficiência nas empresas, então, aborda a questão da acessibilidade no ambiente, questões sanitárias, uso do banheiro e do refeitório, por exemplo, a questão de acessibilidade e inclusão do posto de trabalho e também das exigências ergonômicas da atividade. Então, essas três vertentes para as adaptações razoáveis e também tem um fluxo sobre a Mala para vocês acompanharem. e minha outra contribuição foi referente a palestras e treinamentos inclusivos, onde eu abordo as barreiras tanto para o palestrante com deficiência quanto para o público que tem deficiência. Então, a gente tem aí as questões dessas barreiras e como adaptá-las e criar um ambiente mais inclusivo para todos. Bom, eu contribuí com um capítulo nesse livro que eu acho ótimo, ele traz um conjunto de ideias, recomendo adquirir o livro vale a pena e o meu capítulo eu trago as descobertas que eu acabei tendo quando eu fui a campo com a ergonomia, então, fui para dentro das empresas e, para minha surpresa, há uma dissociação entre a compreensão do trabalho e o ambiente onde se está inserido. Então, me deparei com coisas curiosas e aí o que eu trago no capítulo é uma reflexão primeiro em relação à ergonomia e o contexto do trabalho e depois os desafios que acabaram às vezes deixando, trazendo problemas para as empresas e soluções simples que deixaram de ser aplicadas pelo fato das pessoas não se perceberem dentro do ambiente construído. Eu, além de ter feito design também do livro, eu contribuí com o primeiro autor em dois capítulos, que traz especificamente achados importantes da minha tese, que é com relação às pessoas com deficiência e o ambiente construído, como as barreiras podem influenciar na inclusão delas no mercado de trabalho e isso é o capítulo 21 e também traz o capítulo 25, que é de sensibilização pelo diálogo, porque geralmente as pessoas com deficiência quando elas entram no mercado de trabalho, muitas vezes os colegas, os gestores não têm noção das peculiaridades que a deficiência daquela pessoa envolve. Então, o ponto importante é saber esses pormenores para poder fazer um ambiente adequado para aquela pessoa se sentir incluída e de fato conseguir executar suas atividades como deveria ser. E também eu tive a oportunidade de convidar a ergonomista Jacinta Renner também escrever o capítulo sobre imobiliário ergonômico que está na primeira parte do livro. Para fechar, pessoal, em uma palavra o que a ergonomia representa para vocês na vida de vocês. Minha palavra hoje, o que eu senti ainda é compartilhamento. Para mim, como eu já disse lá no início também, é filosofia de vida. Eu acho que é uma filosofia de vida compartilhando coisas boas, com o objetivo de coisas boas para todos. para mim, ergonomia é conforto. É algo que eu tenho estudado por muito tempo e a gente tenta, através da ergonomia, evitar o desconforto. Eu acho que essa é a grande questão, evitar o desconforto e sempre estar em busca do conforto. Vou falar em corpo, experiência, respeito, valorização de afetos. Eu acho que a ergonomia tem que trabalhar para que essas coisas aconteçam. Para mim, a ergonomia é inclusão. A ergonomia tem o foco de adaptar as características psicofisiológicas dos trabalhadores e a deficiência é uma das características dos trabalhadores. Então, a gente precisa ter esse olhar para promover uma ergonomia mais inclusiva. É isso aí, inclusão. Se for uma palavra, eu diria empatia, mas uma expressão, pensar no próximo. Pensar no próximo é fazer a ergonomia. Para mim, a inclusão é saúde. Fazer mudanças, promover projetos, criar projetos que promovem a saúde das pessoas não tem preço. Então, a saúde junta, inclusive, com a inclusão social. A pessoa poder estar incluída na sociedade por meio da sua saúde, por meio de condições adequadas, de trabalho, de produtos e vivendo. Ficou lindo, gente. Muito bom. É proporcionar um mundo melhor para todos nós, em todos os sentidos. Acho que a gente tem esse papel, esse olhar ergonômico que faz a gente profissionais que sempre estão buscando esse bem-estar ou essa melhor forma e condições de vida e conforto para todos nós. Fantástico, gente. Espero que todos gostem das nossas ações. Cada um de nós, em cada canto desse país, vai estar trazendo convidados para falar um pouco do que a gente mais gosta. Claro, com algumas provocações, críticas daquilo que a gente gostaria que fosse melhor. Então, o nosso papel aqui é realmente instigar, trazer para vocês tanto informação quanto notícias atuais e provocações para que a gente consiga cada dia melhorar as condições ergonômicas que a gente vê por aí. Grande abraço a todos. Prazer em estar com vocês, pessoal. Vamos então. Tchau, gente. Até qualquer hora. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de acompanhar o podcast Olhar Ergonômico, os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade, uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser nos acompanhar, acesse www.abergo.org.br e venha fazer parte desse time. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.